Ó que vida louca, vida louca, ó que vida louca, tudo que o mundo tem Então se liga mano, papo reto sem massagem, eu não piloto, eu dou aula de pilotagem Então se liga mano, aqui você entende a essência, falo aí de fuga, meu nome é referência Então se liga mano, tá ligado, eu vou falar, pra onde tu quer ir, o que tu quer atravessar Aonde tu quer ir, chegar em quanto tempo, então se liga mano, investimento Ele falou que ele dá aula, que mano tá de marola, então abandonou rap, vai trampar na autoescola Então tu cala a boca, que hoje tá fudido, que você hoje aprende na autoescola de improviso Então se liga mano, aprendi na autoescola, aprendeu contigo, porra, puta de marola O bagulhador que tá ligado, sem norose, para num barbeiro pra raspar esse bigode Você fala do meu bigode, nessa você se fudeu, mas teu sonho de infância é teu bigode igual o meu Hoje cê tá fudido, cê só passa vergonha, hoje eu te amasso, sabe que tá só um famonha Se liga parceiro mano, pega a visão, meu sonho de infância sempre foi só um milhão Tá ligado, então se liga mano, se liga referente, pra mim Esse é o sonho de geral, tem que ser capaz, uns nascem pra sonhar, outros pra correr atrás Então cê cala a boca, sabe que eu não sou tio, e foi não correr atrás, que bem você não conseguiu Fala do meu bigode, eu vou falar agora, vai o meu bigode, daqui a pouco você vai embora Caralho Primeiro olho daquele jeitão, cê já vira aí mano, dizer MC, grita pra onde grita pro outro, certo família? Do meu lado direito eu tenho MC Piloto, pra mim sabe que a gente foi MC Piloto, família? Tá bom, mas do meu lado esquerdo eu tenho Flávio Caralho, sabe que a gente foi Flávio, família? Meu filho sabe que a gente foi Flávio? Tá bom, meu filho sabe que a gente foi Flávio? Tá bom, meu filho sabe que a gente foi MC Piloto? Deixa eu te falar, Flávio não é zero, Flávio Aí rapaziada, geral passa aquela energia, chega marginal, chega marginal, pô tá geral afastadão Vem comigo assim ó, se cês amam essa cultura, quando eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP Então se liga mano, aqui eu vou mandar agora, vou matar um cuzão que daqui a pouco eu tenho que ir embora Bagulho é louco, tá ligado, eu vou falar, já tô atrasado, mais tarde tem que prampar Eu fui no salão, balança um disfarce, hoje vicarou com carro, hoje tu vai morrer com classe Então se liga mano, que eu entendo, eu não é essência, mas pra mim aqui só o negrar e referência Ele foi lançar o corte, eu vou ter que matar, mas pra tá usando o boné você esqueceu de disfarçar Então cê cala a boca, não vem falar de corte, que quando eu rimo eu sei que eu vou ser tua morte Esse cara é muito fraco, ri mano, cê não é cria, eu sou MC, você é sol da academia Hoje eu faço improviso, porque você é um doente, veio com o corpo fortinho e esqueceu de malhar a mente Então se liga mano, tá ligado, sai ranho, isso não é malho, é genética da mamãe Então se liga mano, botaia de pizomba, neguinho veio é um fortinho, acha que eu tomo um bumbum, eu nem malho Cê pode ser fortinho, mas hoje tu se fudeu, a batalha é de inteligência, por isso tu perdeu Até porque mano, cê é incompetente, cê vai perder aqui na frente do mar de gente Ai papo reto, vou falar que na moral, amanhã geral de peito que vai rolar um funeral Então se liga mano, escuta o que eu digo, avisa pra tua mãe que eu vou matar o amigo Vai matar o amigo, na moral eu vou além, os que falam pra caralho é os que nunca matam ninguém Esse cara é fraco, cê tá de caô, não é foguinho, isso é batalha que eu perco pro falador Barulho pra essa batalha, família É isso, é o ciclo de energia daquele jantar, família Cês ouviram aí, mas o MC gritou, palma grita pro outro Do meu lado esquerdo eu tenho flag Para o Sapaquechão que foi flag, família Do meu lado direito eu tenho MC Piloto Para o Sapaquechão que foi MC Piloto, família É isso aí sem de perecer ninguém Piloto Flávio Flávio pra próxima